Eba! Vídeo de favoritos! Todo mundo gosta, inclusive eu, de fazer, de assistir. Vamos lá, sem enrolação, vou começar com produtos de cabelo. Eu estou amando esse protetor térmico aqui da Vela. Ele não só protege do calor, mas ele também dá corpo para o cabelo. Então, quando eu sei que eu vou fazer uma escova, um babyliss, que eu quero que mantenha o meu cabelo ali da forma que eu escolher, eu gosto bastante de usar esse, fora que o cheirinho dele é delicioso. Ainda falando em cabelo, eu usei bastante esse mês esse olhinho aqui da linha do meu cabeleireiro, do Eron Araújo, que é essa Consciência. Esse é o nome da linha dele. Em parceria com a Desirius, que é uma marca, acredito que produtos de cabelo. Ele é um olhinho que você pode usar com o cabelo seco, com o cabelo molhado. Ele tem proteção térmica, mas eu gosto muito de usar assim, depois que eu já arrumei o cabelo, já fiz meu babyliss. Ou se eu não fiz babyliss, eu só escovei. Por exemplo, hoje eu ainda não passei, porque eu vou ainda fazer babyliss. Aí tá vendo esse frizz assim? Nossa, ele ajuda demais. Fora que tem um cheirinho muito gostoso. E a proposta da marca de preocupação ambiental, de reciclagem, de materiais naturais, orgânicos, enfim, é muito bacana. Então, usei bastante esse mês. Aliás, acho que eu só usei ele de óleo, né? Aí falando em skincare, eu tô usando essa linha aqui da Benefit, que é da linha The Professional. Esse amarelinho, ele é pra quem tem poros dilatados. E eu estava com os poros mais dilatados e, gente, eu percebi muita diferença, tá? Tanto com... eu tô usando o tônico, mas eu também tô usando o sabonete facial. Então, eu acho que a associação dos dois deu muito certo pra mim. Hidratante que eu usei demais, tá até acabando, foi o Moisture Surge da Clinique. Tanto esse aqui, quanto o que tem proteção solar, tá? Mas o que eu mais, mais usei foi esse aqui, Moisture Surge, o tradicional gelzinho. Na área dos olhos, usei bastante esse aqui, que é uma marca japonesa. Sana? Sa... sana? Sei lá, não vou saber falar. Também não vou saber dizer o que tá escrito, o nome do produto, mas é um hidratante pra área dos olhos bem bom. Aí eu tenho aqui um filtro solar. Nunca tinha ouvido falar dessa marca, Helio Max. Fator de proteção 50, mas ele é bem fluido, do jeito que eu gosto. Não esfarela com a maquiagem. Achei ele bem agradável, sabe? Sequinho na pele, não fica melecado. Tô gostando bastante desse filtro solar. Base que eu mais usei, vocês devem ter me visto usando, seja no Instagram ou aqui, sei lá, porque eu usei bastante esse mês, foi a Cushion da Laneige, tá? A minha cor, deixa eu ver se eu descubro qual é a minha cor, porque ela fica só aqui... Ah, aqui. 23N Sand. Essa é a minha cor. E eu tenho o refilzinho dela, então é muito legal. Agora, onde compra? Internet, em lojas que importam produtos, Shopee. Só fica de olho na avaliação do vendedor, né? Porque essas coisas a gente nunca sabe. Aí, aqui eu tenho um iluminador cremoso. Eu já mostrei esse iluminador faz tempo pra vocês, mas ele voltou pros meus favoritos, porque eu andei usando. E eu lembrei o tanto que ele é maravilhoso. Ele é cremoso, é dessa marca Hipotiva, que é uma marca também de ingredientes orgânicos, livre de parabéns, tô lendo aqui, tá? Ingredientes naturais, vegano, sem teste animal. É uma marca muito bacana. E esse iluminador é a cor 1, iluminador cremoso, e ele deixa um viço, assim, na pele. Eu não passei iluminador, vou passar aqui, que aí é bom que vocês veem. Ó, tô sem iluminador, tá? É agora... Ó o viço que ele deixa. Isso aqui pra pele madura é incrível, porque é aquele viço, não é aquela partícula de brilho, sabe? Ó. Será que desse lado vai ficar mais visível? Ai, que lindo. Né? Estou numa relação de amor e ódio com esse bronzer aqui, que na verdade é um contorno, descontorno, mas pra mim ele funciona como bronzer, porque ele é muito quente. Pra minha pele, ele é muito alaranjado. Mas ele dá muito certo como bronzer, que é esse aqui da Nina Makeup, da linha Sweet Caramel, na cor caramelo original. Qual que é? Bom, o amor é porque ele se integra muito bem à minha pele, sabe? Ele... Nossa, ele não mancha, fácil de esfumar. Muito bacana. O ódio é porque ele tá secando, tanto que ele tá encolhendo. Eu não sei se vocês conseguem ver que tem um vão aqui entre a embalagem e o produto. Parece que ele tá secando, sabe? E aí toda vez que eu vou usar, ou eu preciso, tipo, passar um tiquinho de hidratante pra deixar ele mais emoliente, uma coisa assim, um diluidor de maquiagem, ou eu preciso pegar um lencinho e passar pra tirar essa camada seca de cima. Mas o produto é muito bacana. Só... Eu acho que ele... A fórmula dele precisa talvez de um ajustezinho, sabe? Mas tá nos favoritos porque o produto é muito bom. Vocês entenderam, né? De blush, usei pra caramba esse aqui da Eudora, que é o Peach Bellini. Acho que esse é o nome. Blush em pó Peach Bellini, que ele tem uma cintilância douradinha, ele é um rosinha. Nossa, é uma graça esse blush. Usei bastante. Ah, de skincare, esqueci de mostrar. Mas, gente... Assim, tempo seco, né? O clima seco aqui em São Paulo. Eu sinto necessidade de hidratar os lábios. Eu amo Lip Eyes, que é esse hidratante labial do grupo Rotumentolatum. Nossa, e eu tenho um em cada canto, sabe? Usei... Estou usando bastante. Aí, aqui de sombra... Isso aqui é um lápis sombra da Care. Eu, inclusive, usei hoje aqui na linha d'água e embaixo. Ele não é tão pigmentado... Assim, na verdade, ele é pigmentado, mas ele é uma cor não tão escura, sabe? Mas eu estou gostando muito, principalmente assim, para usar na linha d'água e aqui embaixo dos olhos. Aí, essa paletinha de sombras... A Oceane tem ótimas sombras, né? E eu estou gostando muito dessa paletinha aqui da Nadia Tambasco. É a paleta To Go na cor Trendy. São nove cores. Tem algumas com brilho, algumas opacas. Eu gosto muito da seleção de cores. Com exceção do verde, que eu uso menos, mas eu já usei. As outras, nossa, elas são super versáteis. De máscara de cílios, essa aqui da Vult me surpreendeu. Ela tem um aplicador grandão, então só tem que tomar cuidado para não borrar e tal. Mas é daquelas que dão um efeito... Bombástico. Bombástico. Logo nas primeiras aplicações, tá? É a Bombastic. Ela é resistente à água, não é à prova d'água. Eu não gosto de máscara à prova d'água. E nos lábios, eu usei demais o Hug Me, da MAC, tá? Que ele tem um tom de nude, rosado, só que ele é lustroso. Ele tem um acabamento meio hidratante, sabe? Sabe uma coisa que eu amo nos vídeos de favoritos? Porque eu sempre peço para vocês deixarem aí nos comentários um produto favorito, né? E, embora vocês não saibam, ou talvez não sei se sabem ou não, mas eu sempre olho os comentários. E vira e mexe eu compro um produto que vocês falaram que é muito bom, sabe? Então, antes que eu esqueça, deixa aí nos comentários um produto que você amou, que você está usando bastante, enfim. Fala um pouquinho dele. Não precisa ser muita coisa, mas só para eu entender o que é esse produto, deixa aí nos comentários. Lembra sempre de deixar um like. Isso é muito rapidinho e faz toda a diferença. Então, antes de fechar o vídeo, por favor, deixa um like, você vai me ajudar bastante no meu trabalho. Eu quero que meu conteúdo chegue para outras pessoas. Eu gostaria muito que outras pessoas também conhecessem, se inscrevessem. Aliás, gente, a maioria das pessoas que me assistem não estão inscritas no meu canal e eu não entendo muito por quê. Então, enfim, se você está assistindo esse vídeo e você não está inscrito, às vezes você nem sabe que está inscrito, se não está inscrito, mas se você entrar no meu canal, tem lá um botãozinho em inscrever-se. Então, confira se você está inscrito. Se não estiver, se inscreva. É gratuito e você vai conseguir ver meus vídeos com mais facilidade. Eles vão aparecer aí para você com mais facilidade, tá bom? Um beijo enorme. Fique com Deus. Até a próxima. Ó, amanhã eu vou fazer live Tira Dúvidas, tá? Aqui no YouTube, vou fazer uma live Tira Dúvidas. Amanhã vai ser a última semana, que vai ser às 17 horas. Depois, as lives serão à noite, tá? Então, amanhã às 17 horas, eu farei uma live para tirar dúvidas de vocês. Então, só para não ficar confuso os comentários, eu vou colocar lá na aba comunidade o espaço para vocês deixarem as dúvidas e aí vocês comentam lá com as perguntas que eu vou responder em live, tá bom? Ao vivo para vocês. E aí, gente? E aí, gente? ... O que é isso?